E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas rapaziada. Vá que quando eu pego no mic se a batalha é essa eu estendo mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando uns caras com a síndrome de estrela Lula Bolusco e inveja nos outros. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e se inscreva no canal. E aí pessoal, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora, bora, bora lá, bora, boraz! RimaSoloHD! RimaSoloHD, gente não bora lá mesmo, bora lá, bora, bora lá, bora lá. Sante. Sabe que o Dudu é freestylero a DM fala merda mas na hora acerta se ele quisesse um doce acho que seria um biscoiteiro chama no torteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio essa é a viagem, eu tô tipo Junga, rap de mensagem então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando te pusei Dime que nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando um sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando eu gostar, eu escrevo isso Mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Fato de escola quando eu piso em verme Todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Danny está descolando a sola Eu vou te dar um de ordem É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo É, cê tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beatman É, o próprio beatman é mais pro gão E isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batado no freet loop Ei, monta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no futuro hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20 Só que você é muito idiota, mano Cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o freet loop Com outras dimensão, cê tá cortando só no freet ninja É freet ninja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga faca E é por isso que é um fator, tá, tem cor Pode vir com isso ódio, macho, um negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca, parceiro, mato você e o Bolsonaro E essa aqui é meu parceiro É, eu falo venceira, mas só que ele se bota de uma casuada Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto Ei, não é você nem hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilary É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, buscou na favela e logo esqueceu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiãs de anos, pode ser de pé perifilo Não me estressa Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, ê, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apoia junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um voto de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menores que possam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro tá dançando Marco tá falando meta, mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda, empina banco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara Então, calma, não tá? Dudu, cê tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o pavo é bem indiferente Então é melhor cê não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu passo, pega a minha, mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço o Drift, a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo Você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma Você sai da minha frente Motoqueiro sem plástica Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada É, 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 é Todo o coelho é melhor que seus amiguinhos Então, e se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe Que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda Só tem o Globo, Whittle Eu sou super ação Botafogo, ouvir, é nego drama Então, e a minha rima, mano Agora é partida É tipo o negro drama Destruir a minha casa Foda-se, eu tenho o Orochi Pra me dar várias camisas Mata esse cara no trap Eu não sei Você joga boom bap Eu qualquer beat agora Irmão, te ensino Sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar Ooooooh E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que sem confiar alguém Ooooooh Que utilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você simbacuado Sua game Ooooooh Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Oiii Quando eu não nasci um rei Oiii Trabalhei e me tornei um Ooooooh Vamo saber agora como eu faço Deixa que comigo o J-Luke Tá chegando na levada Me partilha seu espaço Manda Tô falando pra caralho Tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora Manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda, você fala que é sensei Manda, você tem dado que cê manca Manda ver esse cara Sua boca que é GF Fecha preta, não sei lá Seu fecha branca Você Agora eu se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Manda, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo nosso Manda, o Espírito Santo é desconhecido, hoje tem grito de guerra com o meu nome Manda, o Espírito Santo é desconhecido, hoje tem grito de guerra com o meu nome Que é você Manda, o Espírito Santo é desconhecido Como quer comparado tu comigo? Ei! Mano agora pode pá! Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar! Não paguei a minha passagem, cê sabe te mato e você fica só! Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior! Ô! Tá ligado mano? Então pode pá! Realmente a trântica pagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar! Mais calmo desse jeito, ó! Ei! U! Ei mano! Vamo mais calmo, calmo, calmo mesmo mano! Quero ver esse liga! Cheia Luke vai chegando agora mano, mas você arrumou briga! Sempre calmo! Mano! E você arrumou briga! Cheia Luke te matando! Com a levada camomila! Na verdade mano, calma aê! Cê sabe que agora eu mato você! Gelado! Então fica frio aê! Acabo contigo na construção! Cê tenta só que você luta e segue, porque cê não manja de promização! Relaxa que gelado sempre eu tô! Faz menos 15 aqui no Palo Sul! Com aquele flow camomila! Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu! Uuuu! Uuuu! Eu mando a rima! O meu flow é sempre opioid! O seu da mão é tipo mamorfina! Mas o meu vice é igual mescalina! Vende na boca igual cocaína! Enquanto os emissos em que é só flow não dá show! Toma um palco no assunto é rima! Uuuu! 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 Uuuu!